Bom, evidentemente, vamos continuar com o nosso patrocínio internacional, até porque a BirdLife não é só uma patrocinadora, ela é uma parceira efetiva. Se discute metodologia, se analisa dados em conjunto, se publica coisas juntas, então não é bem um patrocinador, ele é um parceirão mesmo de uma rede internacional. Bom, e evidentemente o poder público que tem toda a sua importância. Mas, isso não é suficiente. Evidentemente, uma instituição como a nossa ou qualquer outra, não pode viver exclusivamente de patrocínio. A gente tem que lançar a mão de outras estratégias, como por exemplo, a venda de produtos. Opa, todo mundo conhece essa historinha. Quem é que não tem uma camisa, uma adesiva, um chaveiro do Tamar? Impossível, todo mundo tem. Mas isso não é uma coisa tão simples assim. Ah, faz umas camisetas aí, anuncia no site, na lojinha eletrônica. Não é assim. É difícil, você tem que ter estoque, você tem que ter controle. Ou seja, é quase um outro projeto. E a gente não pode parar de conservar o batroso para vender camiseta. Então a gente tem que lançar uma estratégia. A nossa ideia é, inclusive, terceirizar esse serviço e buscar pessoas que consigam fazer isso junto conosco. Venda de serviços. Esse sim é importante. Então, quer dizer, nós temos, por exemplo, a total capacidade de desenvolver métodos especiais de educação ambiental marinha para escolas. Poxa, oferece-se isso. A gente tem expertise para trabalhar com a peça sustentável. Vamos oferecer isso. Vamos nós mesmos gerar os nossos próprios recursos. Isso talvez seja um caminho para a sustentabilidade. E, evidentemente, a gente quer consolidar parcerias, patrocínios, enfim, locais regionais. Ou seja, em Santos. Caramba, o projeto do batroso é financiado internacionalmente, é conhecido internacionalmente, mas Santos ainda não se ampliou. Então, é isso que a gente quer agora. Esse é o nosso desafio do momento. A gente quer trabalhar junto com a prefeitura. A gente tem, sim, a pretensão de conseguir áreas para a criação de um centro de visitantes, centro de visitação e educação ambiental, nos mortos do Tamar mesmo. A gente quer fazer isso. A gente tem recurso na Petrobras para fazer o estudo para esse tipo de projeto. Já estamos conversando com a prefeitura a respeito. Já fizemos uma série de reuniões com a secretária de turismo, Vanessa Seixas, até com o próprio prefeito Papa, para a gente conseguir consolidar isso daí. Por que Santos não merece isso? Acho que merece, sim. Ter que ter no seu circuito turístico alguma coisa semelhante. Mas também queremos estar junto com as empresas portuárias e de outros setores. Opa, petróleo e gás. Que coincidência. Então, a gente quer isso, sim. As empresas que atuam nessa região, que vêm se fortalecendo nessa região, por que não patrocinar os projetos de conservação da região? A gente tem uma série de projetos bem consolidados. Não é só o projeto da Petrobras. Tem vários. A gente tem um setor ambiental muito bem estruturado em Santos. Merece um pouco mais de atenção desses setores em termos de patrocínio e parceria. Muito bem. Mas não é só vir aqui, pegar esse microfone bacana, nesse estande super legal, com essa audiência especial e pedir patrocínio. Não é assim. A gente tem que oferecer. Dar o que a gente tem que oferecer para tornar os projetos, de uma maneira geral, atrativos para esses patrocinadores. Bom, primeiro de tudo, transparência e idoneidade. Acho que isso não pode ser só correto. Você tem que demonstrar e provar que você é correto. Isso é importante para o terceiro setor. Tem que ter uma estrutura institucional bem montada e tem que ter uma capacidade de gestão demonstrada. E isso é importante para que as pessoas possam confiar no seu trabalho e colocar as suas fichas naquele projeto que você está fazendo. Mas a última desses itens talvez seja a mais importante. As ONGs, os projetos de uma maneira geral, têm que demonstrar o seu poder de transformação. Aí está o cerne, está o conteúdo central do que se faz. Então, quer dizer, transformar a pesca em alguma coisa menos impactante. Transformar a vida do ser humano, pescador ou qualquer outro. Melhorando essa vida, transformando essa pessoa em uma pessoa melhor. Transformando um anzol que pode ser uma armadilha com uma albatrosse em uma situação bem mais amigável. Quer dizer, é esse o conteúdo do projeto albatrosse. E os projetos têm que mostrar essa capacidade de transformação. É em volta disso que está tudo girando, na verdade. Bom, tudo isso consolida a imagem institucional. E também não basta. Vamos ter que comunicar, tem que mostrar, tem que fazer ver. O público, os parceiros, os potenciais patrocinadores têm que enxergar o projeto. E o que a gente faz para conseguir isso? O que o projeto albatrosse hoje faz para conseguir isso? Bom, o nosso projeto patrocinado pela Petrobras Ambiental, eu falo o projeto patrocinado pela Petrobras Ambiental, porque a gente tem vários outros projetos, como já falei. Ele está focado bastante na comunicação. Comunicação voltada à sustentabilidade. Então, tem, sim, recursos significativos para ações e ferramentas de comunicação. Já está previsto, já está na mão. E isso agrega o valor a outros patrocinadores. Então, quer dizer, uma empresa que queira patrocinar um projeto, que já tem aí um lote de ações de comunicação previsto, agrega valor. O projeto tem um valor agregado para esse patrocinador. Eu listei aqui algumas principais ações. como, por exemplo, a divulgação em mídia, que a gente pega super forte. Hoje, o projeto abatrosse, evidentemente, tem site, Facebook, Twitter, Orkut, Flickr, para mostrar as nossas fotos e disponibilizar para o público. Tem nosso canal no YouTube. Ele está cheio de notícias bombando o tempo inteiro. O Daniel, em algum lugar, é responsável por fazer isso. Olha lá, lá no fundão fazendo... Ele está filmando, inclusive. Para isso mesmo. Bom, e fora isso, as mídias mesmo. TV, rádio, a gente tem Globo Repórter, a gente tem Jornal Nacional, a gente já tem Fantástico, a gente tem uma série de programas regionais. A produção de materiais de divulgação, a produção de materiais promocionais, de distribuição gratuita com o público pescador e públicos agregados. A gente vai participar, e participa muito de eventos de terceiro, principalmente da Prefeitura, do Aquário Municipal de Santos. Então, a gente é parceríssimo. Eles fazem vários eventos. A gente está sempre lá, desenvolvendo materiais para isso. E os eventos próprios. Este ano, como a gente está fazendo 20 anos, então a gente está bolando alguns eventos especiais. A gente tem uma exposição de fotos bem bacana que a gente vai rodar por aí. A gente vai lançar um livro comemorativo dos 20 anos. E a gente vai fazer um show de um artista brasileiro. Se o Tamar tem um Lenine lá, apoiando as ações deles, a gente vai achar o garoto propagando o logo atróide. Pode ter certeza. E vários outros projetos, vários outros eventos, inclusive um evento de encerramento ao final dos dois anos, para o Projeto Abatroz poder prestar contas para a sociedade do que se fez com esse dinheiro. Quais foram os resultados alcançados? O que se desenvolveu? Quais foram as transformações que nós causamos no final das contas? É isso que a gente quer mostrar por favor. Concluindo nosso último slide. O Projeto Abatroz, com 20 anos, hoje é uma instituição madura. para alcançar novas parcerias, para desenvolver novos horizontes, para buscar novos horizontes. E isso tudo que a gente vai fazer está voltado à sustentação para os nossos próximos 20 anos de trabalho, que eu espero que vocês possam acompanhar e compartilhar conosco para sempre. Obrigada. Agradecemos a Tatiana Neves e toda a equipe do Projeto Abatroz pela excelente apresentação do instante do Itaesa. Informamos que vocês foram fotografados e estarão em breve no Facebook do Itaesa. É só acessar, procurar facebook.com Itaesa e lá vocês poderão se reconhecer. Agradecemos a todos a presença. Muito obrigado. 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 Obrigado.